Dance se souber Já estamos pelados Não trouxe camisinha Você vai ter que sentar Calma, calma, não precisa brigar Se organizar, todo mundo trepa Calma, não precisa brigar Vai se organizar, todo mundo trepa Trepa, 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 trepa Todo mundo trepa Trepa, 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 trepa Todo mundo trepa Trepa, 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 trepa Todo mundo trepa O bem dele, ela senta com a tiga Senta, 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 senta Senta, 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 senta Tá tudo tomando de filha Rap dos banheiros, faz o sozinho Hoje eu acabo com o teu estresse Mete, 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 mete Hoje eu acabo com o teu estresse Ele é debochado, debochado, ele é debochado Com a Glock na cintura, tirando onda pra quatro Ele é debochado, ele é debochado, ele é debochado Ele é debochado, ele é debochado A linheta ser a parte de morrer Pararém, pisarém, não já deixa de fazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer Com o papel, faz você, pera, 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 pera Ele é debochado, passei, pato, pato, passei De um lado pro outro, do quarto, com a sala da sala Pra lá, de cabeça e bala, tava, tava, tava Querendo rever esse teu pato Põe a Glock na cintura, sarra, sarra Que eu sou sua de radina, PCX Vem rendendo assim pra mim Nesse morro eu sou sua dona, bota forte Flexiona reflexo no cabelinho Vem rendendo assim pra mim Põe a Glock na cintura, sarra, sarra Que eu sou sua de radina, PCX Vem rendendo assim pra mim Nesse morro eu sou sua dona, bota forte Flexiona reflexo no cabelinho Vem rendendo assim pra mim LC, bandido canalha Fã de essa piranha, fã de essa puta safada LC, bandido canalha Fã de essa piranha, fã de essa puta de nada Calma, vem, calma, vem devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vem devagar Relaxa que eu vou sentar Hora do amor eu incorporo a bailarina Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Cabuda pra cima De cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Cabuda pra cima Você não aprendeu E tinha que te encarar As duas mãos no chão Com você Fã de teu nome Tu pode voltar Se eu gostar Tava parado na esquina com os manos da firma Quando eu vi que ela passou Bolou até arrumar, trocar de olhar Mas foi no baile Que não se esbarrou Fiquei sabendo que tu gosta de um pretão Corte do jaca fumando um balão, balão Fica molhada com minha nó de Glock Que talvez saia forte Então senta no colo do homem Faz o seu nome Vai não parar não Então senta no colo do homem Faz o teu nome Vai não parar não Médico, médico, fosse com talento Sou pegante, você percebendo Bote, morrota, sua puta safada Aqui no japa Médico, médico, fosse com talento Do seu pegante, você percebendo Bote, morrota, sua puta safada Que a migra toda de lente na cara Vem, moreninho, satisfazer a moreno aqui Vem, moreninho, satisfazer a moreno aqui 15 minutos de sentado Faço você se iludir Música Novidade na área, cari Nova no pedaço Ela tem piscina, sei de onde cê vêtlio, tô interessando Cê bebe, cê fumam, cê tance, tudo isso amiga conta Não fumo, não bebo, só tran Novidade na área, cari Nova no pedaço Ela tem piscina, sei de onde cê vêtlio, tô interessando Cê bebe, cê fumam, cê tance, tudo isso amiga conta Não fumo, não bebo, só tran É desafiação, viu? Você vai, você vai, você vai. 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 Você vai, você vai. Você vai, 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 você vai. Você vai, você vai, você vai. Você vai, você vai, você vai. Você vai, você vai. Você vai, você vai, você vai. Você vai, você vai, você vai. Você vai, você vai. Tchau.